Marhaban, sayedete, wassadati, aqui quem fala é o Max, e hoje aqui eu trago pra vocês Assassin's Creed Mirage, esse jogo aqui que eu estou jogando já, gostei bastante, eu joguei todos os Assassin's Creed antes, não terminei todos, porque alguns são infinitos de terminar, não dava terminar tudo, mas nós estamos aqui em cima olhando a cidade de Bagdá, na pele de Basin, 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 que é o novo personagem aqui, e eu gostei que esse Assassin's Creed aqui, vamos sincronizar primeiro, eu adoro sincronizar, dar essa afastada, você vê toda a cidade, a cidade está linda e maravilhosa, tá, e o que eu gostei desse Assassin's Creed é que eles voltaram a origem de ser um jogo stealth, ele, claro, você pode sair dando pancada em todo mundo, mas a pegada é muito mais stealth do que os outros, como por exemplo o Assassin's Creed Odyssey, o Assassin's Creed Valhalla, que você ia pra pancada mesmo, sabe, ia sentar a porrada em todo mundo, então eu gostei bastante, e se você gostou também e quiser comprar alguma coisa assim, o link tá na descrição aqui pra você comprar, porque esse vídeo é patrocinado pela Ubisoft, então vambora, vamos fazer o pulo da fé aqui, e eu já explico o que a gente vai fazer, a gente vai aqui, é, melhorar nossa arma, eu tô logo no começo, eu passei o tutorial, o início, o Basin, pra quem não sabe, o Basin, ele é um morador de rua, barra ladrão, né, e ele se torna um assassino, porque meio que ele faz uma coisa, eu não vou dar spoiler agora, mas basicamente você, acontece um evento ruim, e você acaba se tornando um assassino, pra se vingar, ou o que quer que seja, tá, e temos aqui a ordem, que são, a ordem é como se fossem os templários, que são contra a ordem dos assassinos, que aqui chamam ocultos, e a gente vai falar aqui com o ferreiro, que eu quero melhorar minha arma, deixa eu ver os itens da loja aqui, a gente pode talvez comprar uma arma melhor aqui, então, ó, nossa espada que eu tô usando, é essa espada, e essa adaga, eu poderia usar essa aqui, que é diferente, que são adagas e espadas da areia, mas eu prefiro essa aqui, vamos melhorar a espada, a gente segura aqui pra melhorar, eu uso recurso pra melhorar, olha aí, que espada linda, ai, ai, vambora, vamos pro próximo aqui, volta, eu consigo melhorar a adaga, talvez? Não, eu não tenho recurso suficiente, vambora, não, obrigado cara, vambora. Tô jogando no PC, esse jogo tem pra todas as plataformas, então, tô jogando aqui no PC, é, pra mim tá super liso, mas eu tenho um PC muito, muito bom, mas não parece ser tão pesado, sabe, o gráfico tá bonito, mas não é, tipo, pesado, você não, o meu PC não tá nem sofrendo, tanto que eu tô conseguindo gravar e jogar aqui, falar com vocês, sem problema algum. Então, qual que é a ideia, tá, a gente tá, a gente tem que fazer aqui um esquema, deixa eu subir aqui, tem uma parte que eu gostei bastante, que é a parte de investigação, tá, parte de investigação, é, tem esse Ali and Muhammad, que são o líder dos anjos, ele foi preso, tá, esse cara aqui, eu acho que é esse cara, é, ele foi preso pelos, pelo pessoal da ordem, e a gente foi investigar, e como é que funciona a investigação? É como se fossem as quests do jogo, e aí você vai aqui, ó, tá vendo, fazendo algumas quests pra conseguir informação suficiente pra poder avançar com a história. Então, não é só uma lista de tarefas que você tem que fazer, tem realmente uma investigação em volta daquele ponto, e agora a gente tá indo pro final da investigação, a gente tem que se encontrar com o Fulad, que é um amigo meu, a gente vai se encontrar com ele no portão aqui da prisão. Então, bora lá, eu vou chegar rapidinho lá, com minhas habilidades de parkour, a gente sobe rapidinho aqui, e eu tô a 122 metros, tô perto até, acho que eu nem deveria estar aqui em cima, mas tudo bem, vamos por cima aqui, é, às vezes eu sinto que eu ando mais rápido, eu sou tão ruim com o parkour aqui nesse jogo? Um jogo de Assassin's Creed, que às vezes eu acho que eu ando melhor se eu estivesse andando na rua, normal. Vamos lá, tá de noite, né, agora, quando o sol bate na areia, tá maravilhoso, tá lindíssimo o negócio, vamos passar por aqui, ó, a gente atravessa a rua por cima, ó, vambora. Prisão do portão de Damasco, a gente vai se encontrar aqui com o nosso amigo, vamos lá, olha a prisão aí, a gente tem que resgatar. Ah, é tão cruel e implacável quanto eu me lembro. Você já foi preso aqui? Ah, não, eu nunca entrei. Na verdade, eu nunca nem cheguei perto. Era aqui que eu empinava a pipa, acima das paredes da prisão. Tinha um padrão único, sabe? Eu a fiz com o meu pai, quando era bem jovem. Então, eu vinha para cá todos os dias, torcendo para que um vento a levasse para tão alto que ele a veria e saberia que eu estive aqui. Caraca, que da hora. Eu nunca soube se ele viu. Que triste também. Sei como é essa dor. Eu sinto muito. Eu não. Essa dor forja nosso caminho. Nos lembra de quem somos. Quem podemos ser. Falando em caminho, eu só vejo um. E não é convidativo. Não. Precisamos dar um jeito de você entrar sem ser visto. Isso ajuda? Onde conseguiu isso? Basch. Ele me disse que essas fichas valem muito mais para as pessoas comuns. É verdade. Você pode subornar os guardas para olharem para o outro lado ou conseguir a ajuda de alguns comerciais. Essa ficha eu ganhei numa outra quest que eu fiz. Pode ser melhor. Agora vou embora. Voltarei para a sede. O Afakakalá. O Afakakalá. Eu adoro. A língua árabe é uma língua muito diferente da nossa, né? Ela é uma língua mais gutural. Tem sons muito... Coisas desse tipo que eu não sei pronunciar. Mas eu acho legal pra caramba. Liberte Ali Anmuhamed. Tá bom. Busque formas de infiltrar a prisão. Vamos que vamos. E agora a gente pode utilizar, tá? Uma coisa que pode ajudar a gente aqui é sair voando, ó. A gente pode olhar aqui com a nossa águia. É como se fosse uma coisa aérea aqui, né? Deixa eu ver. Ele não vai... Não vai me mostrar como entrar, caramba? Bom, vamos marcar alguns guardas já? Tipo, enquanto a gente tá aqui. A gente marca alguns. A parte legal é que eu posso voar com essa águia mesmo. Eu posso sair dando um rolê com ela. Eu tô tentando ver como é que eu posso entrar na prisão. Opa, achei uma coisa ali do outro lado. Vamos ver aqui. Se a gente acha alguma coisa aqui. Aê, muito bem. Vamos virar. Vamos até o outro lado. Não sei se tem alguma coisa. Eu podia ir marcando todos os guardas aqui pra ajudar a gente no futuro aí pra gente enxergar o que que tá acontecendo. Meu Deus, tá cheio. Ah, ali são os prisioneiros. Tá bom. Os prisioneiros. Ali tem um monte de guarda. O telhado tá cheio de guarda. Tem guarda. Esse guarda aqui, ó, que tem uma cornetinha em cima dele. Ele sai e toca uma trombeta que chama reforços. Então tem que tomar cuidado com ele. Tô aqui só marcando os guardas. Tá cheio de guarda. Então a gente vai ter que ser inteligente. Porque vai ser impossível eu matar todos esses caras aqui. A gente vai ter que ser safo pra conseguir alguma coisa. Beleza, acho que eu marquei praticamente todos. Vamos sair. E vamos procurar ali onde ele achou algumas coisas. Por exemplo, vamos ver aquela lupa ali. O que que tem pra gente conseguir, talvez, uma forma de entrar na prisão. E aí, mano, beleza? Vocês são os homens de Ali? Somos. Mas faz semanas que o vimos e todos os rebeldes se separaram. Isso é temporário. Ali está sendo mantido nessa prisão. Ali? Aqui? Achei que ele estivesse morto. Vou libertá-lo, mas vou precisar de ajuda para entrar. E quem é você? Queremos que nosso líder volte. Mas como vamos saber que podemos confiar em você? Oferecer a ficha de poder? Dash me disse que eu poderia trocar essa ficha pela sua ajuda. O que me diz? Se ele te deu isso, deve respeitá-lo muito. Vamos cuidar dos guardas. Nos acompanhe. E depois, não demore a agir. Ok. Eu acho que eu podia escolher esse ou aquele outro lado, né? Tá bom. Vamos passar para cá. Consigo entrar na prisão? Até consigo, né? Mas qual é a periculosidade disso? Caraca, tem muito guarda, velho. Vamos lá. Essa missão é da hora, mano. Está bem maior do que as outras que eram menorzinhas, né? Vamos correr por aqui. Espera a distração do rebelde. Será que eles vão distrair aonde? Caraca, está cheio de gente aqui. Marca esse aqui. Vamos sair da prisão. Vamos pela parte da frente. Não sei se eles vão... Onde é que eles vão fazer a distração? Vamos subir aqui. Ih, eu estou dentro da prisão. Eita, eu estou dentro da prisão. Deixa eu matar esse cara aqui. Agacha. E... Foi. Toma. Deita aí. Vamos colocar ele no matinho. Não sei se esse mato esconde ele, mas vamos colocar ele aqui. Levantou. Ih, ferrou. Ferrou, 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 ferrou. Oh, fuck, fuck, fuck. Se esconde, se esconde. Ah, não. Pera, eu vou ter que fazer algum esquema. Ok, eu sumi para ele. Calma, vai para lá. Eu quero matar o de trás. Quero matar o de trás, ó. Ok, faz assim. Taca ali. Taca a faca, taca a faca no outro. Toma. Uh, boa. Gostei, gostei, gostei. Deixa eu colocar todo mundo ali no matinho. Eu não quero é a gente vindo achar esses caras aqui. Isso, coloca todo mundo aqui. Vamos embora. Quantas facas eu tenho? Eu só tenho mais uma. Eu tinha que ter comprado mais faca para vir aqui nessa missão. Oh, fuck. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. X, 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 x. Vai para lá. Ok, ele não me viu. Não me viu, não me viu, não me viu. Vem. Agora morre. Passa a faca. Uh, enfiou na orelha. Tá bom? Eu não quero ter que usar essa faca. Essa faca vai ter que ser usada em momentos que não tem outra forma. Deixa eu tentar pular nele. Uh. Tome. Tome, rapazinho. Vamos subir por aqui, então. Onde eu tenho que ir, mano? Eu estou meio perdido, tá ligado? Onde eu tenho que ir. Mas vamos subir aqui. Caraca, está cheio de gente aqui. Tem muita gente aqui. Vai me ver, vai me ver. Ok, está tudo bem. Ok, esse lado da prisão eu eliminei todo mundo. Estava mais fácil de entrar por aqui. Deixa eu vir aqui, ó. Aliás, desce. Eu quero vir para cá. Vou lá para lá, para lá, para lá, para lá. Desce. Isso. Aqui. Eu quero puxar o cara. Tem sempre esse abate. Quando você puxa o malandro, ele cai lá embaixo. Vamos ver se eu consigo. Assassina. Ih, ih. Vem. Joga ele lá para baixo. Ih, 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 ih. Ih, boa. Cara, como é que eu vou fazer para passar? Deixa eu usar a minha visão de assassino. Talvez eu consiga ver onde é que o Basin está. Acho que está ali, ó. Naquela seta, naquela setinha laranja. Vamos subir aqui. Parece que não tem ninguém. Acelera. A gente sobe. Aqui no telhado da prisão. E acho que a gente consegue ter uma visão melhor. É, por ali, ó. Está vendo? Está cheio de gente aqui. Está cheio de recurso também. Hum, olha o cara da trombeta ali, ó. Tem outro cara da trombeta ali do outro lado, mano. Como é que eu vou fazer para passar para lá? Tem muita gente, mano. Eu estou meio cercado, tá ligado? Pera, mas eu acho que eu posso fazer um esquema. Pula. Vem aqui, ó. Desce aqui. Desce tudo, desce tudo, desce tudo. Isso. Ok. Vamos ver se tem gente aqui. Não. A gente pode coletar essas coisinhas. Peguei um pé de coelho. Para me dar sorte. Vamos passar para o outro lado aqui, ó. Vamos pular aqui, ó. Ok. Assassino o cara. Boa. Passei. Para o lado. Tem um cara ali, ó. Deixa eu tacar a faca nele. Taca a faca nele. Boa, matou. E vai vir o próximo aqui. É o último, esse aqui. Esse grandalhão. Consigo usar o Enkido? Não, não consigo. Ixi, ele vai vir por aqui? Está de brincadeira. Ok, calma, calma, calma. Mata, mata. Boa, peguei. Calma, gente, calma. Eu só vim falar com o malandro. Cadê o cara? Correu para cá. Ok. Respira. Respira, respira, respira. Está tudo bem, hein? Vamos abrir aqui. Ui, esse cara. Ok. Mata esse cara. Boa, peguei ele. Droga, alguém me viu? Não. O cara está lá longe. Carrega esse malandro para longe. Isso. Eita, nós. Tem um cara que está aqui, ó. Ah, não. Tem que matar esse cara. Vai, 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 vai. Rápido, 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 rápido. Mata ele. Boa. É isso. Sai, galera. Oh, vocês são todos prisioneiros. Eu estou aqui pegando os guardas aí que estão maltratando vocês. Espera aí. Ok, calma. Estou tentando ver. Esses dois não vão se mexer, não? Vixe, maluco. Está cheio de gente ali. Como que eu vou chegar até o cara? Passa aqui. Ah, meu Deus. Não vai dar. Tem muita gente ali. Eles não conseguem me ver? Parece que não. Eu tenho que subir. Como eu vou fazer isso? Tem um pano na minha frente. Consigo subir aqui? Ah, não. Ferrou. Me pegaram. Caraca, me pegaram. Ah, socorro. Não, estava indo tão bem, mano. Eu não quero lutar com todos esses caras. Cara, eu vou ter que subir aqui. Dane-se. Vamos embora. Sobe aqui. Pronto. Ninguém me viu aqui. Cara, como é que eu vou passar daqui? Como é que eu faço para voltar para onde eu tinha que ir? Caramba, eu estou perdido aqui no meio desses panos. Ok, bate, bate, bate. Au. Bate, bate. Vamos lá. Ok. Matou. Ok. Caraca, que da hora. É esse malandro aqui? Não, não é. De novo você. Sai daqui, mano. Ok, esse que vem. Vem. Bateu. E? Ufa. Maravilha. Está vindo mais gente aqui? Quando eles passarem por esse pano aqui, eu consigo matar eles. Não consigo? Deixa eu olhar pelo pano. Vem cá, vem. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Uhul. Morreu. Mano, que tenso. Muita coisa ao mesmo tempo acontecendo. É esse cara ali? Eu acho que é aquele cara ali, velho. É esse malandro aqui. Ei. Tudo bem? Como é que você está? Eu acho que é com ele que eu tenho que falar. Espera, tem alguma coisa para cá também. As espadas ali. A que distância está aquelas espadas? Está longe, mano. 48 metros. Não é você, não? Parece ser você. Tem que libertar ele. Como é que eu liberto esse cara? Ah, beleza. Fala com ele. Opa. Beleza? Você é o Ali? O que ele está acenando? Quem fez isso com você? O carcereiro. Carcereiro. Onde ele está? Ah, não. Esse não é o Ali. Tá bom. Vamos lá no subsolo. Vamos ali por cima? Acho que é por aqui que eu tenho que ir. Como eu vou chegar lá, mano? É muito grande essa prisão. Deve ter uma porta. Uma porta trancada. Ah, não. Onde é que está a chave? Paca. Preciso achar a chave, mano. Como é que vou encontrar isso? Ah, não. Eu tenho que encontrar a chave com algum deles. Onde está essa chave? É aqui, não é? A mesma coisa. Está trancado aqui. Ok, vamos procurar essa chave. Eu não sei. Eu não posso ativar o Enkido? Não, não posso. Tá, então vamos procurar onde é que está essa chave. Tá, beleza. Eu não sei. Eu vou tentar chegar até o baú aqui. Tem um baú aqui, ó. Nesse lado. Saqueia ele. Boa. Agora eu vou tentar chegar ali mesmo. Lá daquele lado. Eu vou ter que matar esses dois. Para eu matar esses dois, consigo assassinar um deles dessa distância? Não, né? Uh, mas eles estão se separando. Então, desce. Boa. Vem aqui. Assassina. Boa. Vira e taca a faca no outro. Se eu tiver. Eu não tenho. Fuck. Eu não tenho. Eu não tenho. Ok, desce. Antes que ele avise tudo. Mata. Droga, tem mais gente. Vamos embora. Agora é lutar. Agora é porrada. Ok. Uh, ele matou o outro cara. Que da hora. Mata. Boa. Boa. Ok. Ai. Toma a bebida. Calma, 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 calma. Desvia. E bate. Puta, esse cara é grande demais, mano. Como é que eu vou matar ele? Bate. Ok. Caraca, esse cara tá muito grande. É muito grande. Desvia dele. E aí bate. Ah, tem que bater pelas costas. Tá, então faz assim, ó. Toma a poção. Eu vou morrer desse jeito. Você ainda respira. Ok, calma. Bate. Bate nas costas. Ah, bate nas costas. Ok, calma. Desvia. Vira e bate. Tá, beleza. Eu entendi a parada. Entendi, entendi. Tem que esquivar e bater nas costas. Vai, mais uma. Isso. Tá bom. Caraca, esse grandão nunca tinha enfrentado um desse. Dá pra entrar por aqui? Porta obstruída. Meu Deus, como é que eu entro? Era por aqui que eu tinha que entrar? Eu não sei, mano. O que eu tô fazendo aqui? Eu acho que eu me perdi. Cara, matei todo mundo desse lado. Não é possível que eu não consiga entrar. Ah, talvez eu tenha que passar por aqui, hein? Cara, eu não tenho mais faca e eu não tenho mais cura também. Mata esse malandro. Mata esse cara. Oh, droga. Oh, droga. Ok. Mata esse cara. Matei. Não, não, não. O cara é do alarme. Volta aqui. Não, não, não. Não, não, não. Volta aqui. Ok. Oh, faca. Eu vou morrer, mano. Eu vou morrer. Bate. Mata. Meu Deus, eu vou morrer. Mata. Caraca, eu tô muito morto. Deixa eu pegar uns recursos aqui. Come alguma coisa pra melhorar, mano. Coleta. Come alguma coisa. Tô muito morto. Tá, beleza. Agora que eu peguei todo mundo, preciso... Tem um cara ali, ó. Vamos pegar aquele cara. Mano, eu matei todo mundo desse lado. Vambora. Mata esse cara aqui também. Isso. Deixa eu ver se eu consigo descer aqui. Desce aqui, hein? A gente mata esse cara. E elimina o outro. Elimina na pancada. Ok. Meu Deus, eu vou morrer desse jeito. Ok. Morreu. Ah, tá vindo mais gente. Eu não acredito. Para de vir, gente. Deixa eu matar. Boa. Vem. Pode vir. Pode vir todo mundo agora. Pode vir todo mundo. Agora o negócio vai ficar louco. Deixa eu matar esse aqui. Boa. Pronto. Pode vir todo mundo. Pode vir. E você? Caraca, o maluco me deu uma espetada. Vem. Caraca, tem... Aí, gente. Não, pelo amor de Deus. Ok. Desviou. E esse cara atirando flecha. Vem. Vem, 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 vem. Elimina ele. Foi. Boa. Foi todo mundo, certo? Ih, tem um grandalhão, mano. Tem um grandão. Vem cá, grandão. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Pode vir. Pode vir. É nóis agora. Foi. Ih. Pancada atrás. Isso. Pode vir. Desviou. Ai. Caraca, eu vou morrer. Vou morrer. O cara bate forte, gente. Ah, mano. Não. Não é possível. Ok. Eu voltei para onde eu estava. Exatamente. A porta obstruída. Eu não sei abrir essa porta, mano. Sério. Eu não sei abrir essa porta. Eu estou com um pouco de dificuldades de saber onde é que eu tenho que ir. Porque não abrem. As portas não abrem. Eu não sei o que eu estou fazendo de errado. Tá, eu mudei de estratégia. Eu vou vir aqui onde esse cara... Eu falei com esse malandro aqui. Cadê ele? O cara que estava lá sofrendo. Daqui eu tenho que ir para onde, mano? Será que eu tenho que subir aqui? Talvez eu tenha que subir aqui. E agora? Não sei. Acho que aqui eu ainda não vasculhei essa parte de cima. Deixa eu descer por aqui. Parece que eu estou descendo... Estou indo em direção ao negócio. Dá para abrir isso aqui? Porta trancada. Espera. Se eu subir a escada... Se eu subir a escada... Ah, dá para ir por aqui por cima. Nossa, mas, mano, é muito difícil, cara. Ah, ok. Tem que vir aqui. Tá. Espera aí, espera aí, espera aí. Tem muita gente aqui ou não? Posso assassinar esse cara? Posso. Beleza. Ah, cheguei! Meu Deus do céu. Demorei muito para chegar aqui. Vamos entrar aqui. Tá. Cheguei no subsolo. Finalmente, mano. Não estava encontrando de jeito nenhum. Mais uma porta trancada. O ali está ali, velho. Calma. Calma, calma, calma. Onde tem inimigos aqui? Estou indo devagar. Eu queria muito coletar alguma faca. Vamos descer por aqui. O carcereiro está torturando aqui. Tem mais gente aqui ou só o carcereiro? Acho que só o carcereiro. Vamos matar ele. Ataque furtivo. Ah, garoto. Libertei o ali, finalmente! Caraca, mano. Demorou muito para chegar aqui. Eu sou o cara que está uma hora tentando achar você, mano. Vamos guardar os detalhes para depois. Eu tenho que tirar você daqui. Fique calmo, Azizi. Não podemos ir embora ainda. Preciso entrar nos aposentos dos guardas. Para quê? Você está atrás de Al-Hu, não é? Os guardas dessa prisão servem a ele. Eles fazem turnos para escoltar grupos de prisioneiros para cavarem à noite. Se descobrirmos as ordens deles, podemos saber para onde Al-Hu está indo. Isso é um motivo bom para você? Fique perto de mim. Agache-se. E não... Ai, Bassin, eu sei me defender. Sério? Com o quê? Vamos tentar não nos atrapalhar. O cara parece que não queria me ajudar. Eu acabei de salvar ele da tortura, mas ele... Vamos destrancar aqui. Agora eu estou com a chave, rapaziada. Agora a coisa vai. Vamos embora. Agora está tendo uns waypoints aqui, me mostrando onde é que eu tenho que ir. Ué? Está obstruída. Posso destrancar essa porta? Ah, posso vir por aqui. Está bom. É a porta que está trancada. Olha só que beleza, hein? Vamos embora. Está cheio. Eu matei todo mundo já, então eu acho que eu estou tranquilo. Eu tive que matar todo mundo aqui. Ih, os caras estão vindo. Ô... Ali, os caras estão vindo, mano. Vamos. Meu Deus. Ah, que bom. A gente está trancado num quarto sem saída. Vamos ter muito tempo. Quebrem! Ali. Eu ouvi. Ali, perto da armadura. Agora é pancada. Vamos embora. Não, não. Não vai soar o aviso, não. Volta aqui. Meu Deus. Tem muito guarda. Não. O cara vai soar o aviso. Ok, mata. Meu Deus, eu vou morrer. Meu Deus. Se mexe. Para. Não. Meu Deus do céu. Tem muita gente. Eu contei aqui esse ali. Eu só vi ele da prisão e ele me jogou nos guardas, velho. Está de brincadeira que o cara literalmente me jogou nos leão aqui. Mata. Faca. Eu não tenho. Eu não tenho. Ele vai usar o alarme. Vem. Mata. Ou não. Vem, 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 vem. Ok, desvia. Meu Deus do céu, gente. Sério isso? Estão tacando flecha em mim. Olha isso, cara. Não dá. Não dá. O cara me largou nos leões aqui. Mas eu vou parando por aqui, pessoal. O vídeo, eu daqui a pouco termino isso aqui consigo. Eu estou pensando em fazer uma live. Deixa um comentário aqui. Ver se você quer que eu faça uma live. Jogando o jogo até o final da história, tá bom? É isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. E tchau. Tchau.